A gente vai fazer essa talk em dupla. Por favor, se a gente se atrapalhar um pouquinho com o computador, não tem importância, porque a gente teve um probleminha com os dois computadores, a gente não está acostumada com o Mac, e esse computador não é nosso. Deu tudo certo. Então, tá. Bom, meu nome é Camila, eu trabalho na Ambler. Eu estava presente em outros eventos que rolaram esse ano, teve o Tchelinux, teve o Insider, conheci a Débora num deles. Trabalho há uns cinco meses na Ambler, mais ou menos, mas eu já trabalho como programadora há muito mais tempo, faz mais ou menos uns cinco anos. Mais, na verdade, mas, assim, sério mesmo, cinco anos. Tenho 20 anos, sou paulista, vim para cá há dois anos, e estou tocando esse projeto agora na Ambler, que é uma startup de cloud hosting sobre demanda, que fica lá em Gravataí. E, daqui a pouco vai ter brinde, eu vou tacar umas camisetas, e é isso aí. O pessoal vai se matar ali. Eu sou a Débora, eu não trabalho na Ambler, eu não trabalho atualmente como desenvolvedora numa empresa real, a Força é uma empresa que ainda não existe, ela vai existir, é um projeto que está em desenvolvimento de cloud marketing, inclusive, já dei uma conversada lá com a Ambler, enfim. Opa! Eu estou tentando voltar para o mercado de desenvolvimento, eu comecei como desenvolvedora em 2012, 2013, mais ou menos, acabei saindo do mercado, me arrependi, estou voltando agora, então, estamos aí. Eu desenvolvo desde 2011, e é isso aí. Programação, a gente se confunde, mas, no fim, a gente gosta, né? Essa que é a verdade. Então, pode falar, amiga. O que é Vue? O Vue é um framework progressivo para desenvolvimento de interfaces, isso, inclusive, está lá na página oficial do Vue, tirei essa definição de lá. E ele é ali, para quem já desenvolveu com Angular ou com React, vai ter uma certa familiaridade, porque ele pega um pouquinho de cada um, do que eles gostam, os caras, ah, gosto disso do React, vou pegar, gosto disso do Angular. Então, ele é um framework que é bem fácil de iniciar, então, por isso que é o nome da nossa palestra, porque é muito simples, e ele pode ser adotado incrementalmente, que é uma coisa muito bacana, porque daqui a pouco, você quer mudar lá para Vue na tua equipe, mas seria, sei lá, muito difícil alterar toda a aplicação para Vue, você pode começar por pedaços da aplicação já utilizando o Vue, não precisa ser tudo, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a história, existe um rapaz que, estou morrendo, existe um rapaz que ele trabalhava na Microsoft, na Microsoft não, na Google, que o nome dele era Evan Hill, ele, estou falando como se ele tivesse morrido, mas ele está vivo ainda trabalhando, ele precisava muito de uma... Eu preciso de água? Ele precisava muito de uma ferramenta de prototipação simples, então, ele queria desenvolver uma coisa simples com JavaScript, e naquela época, foi 2014, estava estourando já o Angular, já era amplo no mercado, já tinha o Backbone, que é mais para questões de MVC, e ele viu, tinha o React também, que estava começando ali a estourar, mas ele não tinha ainda, não preferiu não mexer, porque era uma coisa bem inicial, e ele viu que não tinha uma ferramenta, na real, para ele conseguir criar um framework ali, com um framework simples, assim, uma prototipação UI. E ele ficou, como assim? Então, ele mesmo foi lá e desenvolveu, ele postou em alguns lugares, acho que na Hacker News, ele postou o projeto num dia, no outro, o negócio bombou, explodiu, porque não tinha isso, era muito necessário, e ele começou a fazer as prototipações, e foi um sucesso. Então, o Vue, ele está ali no GitHub, como uma das dez ferramentas, uma das dez projetos, na verdade, mais votado de todos os tempos, pelos usuários, tem 95 estrelas, e também, segundo a comunidade do JavaScript, foi feita uma pesquisa em 2016, e eles, 89% das pessoas dessa comunidade, simplesmente adoram o Vue, acham ele excelente, para o que ele foi feito para fazer, nessa questão de prototipação, a galera gosta bastante. Então, uma coisa que a gente achou muito interessante, quando a gente começou, sendo bem sincera, nenhuma de nós duas sabia Vue até ontem, a gente pensou, a gente, vamos aceitar o desafio, vamos fazer, já que a galera disse que é muito simples, então, a gente sentou, e um dia a gente aprendeu, e desenvolveu um site, então, por isso o nome da palestra, não é exatamente dez minutos, mas é muito rápido, e uma coisa que a gente achou muito interessante, por exemplo, eu tenho um Chromebook, eu não tenho um computador, que seja próprio para desenvolvimento, com o Vue, eu consigo só baixar o arquivo, Vue.js, ou referenciar lá no meu HTML, e ele já sai funcionando, eu não necessariamente preciso configurar o Node na minha máquina, o que dá uma velocidade, daqui um pouco para a galera que está começando, que não tem tanta familiaridade ali com o NPM, já é uma, eu achei um ponto positivo, para quem conhece JavaScript, mais puro, assim, que tu monta teu script, que tu referencia lá, ele tem essa proximidade, não precisa configurar lá o Node para ele funcionar. Ele alimenta apps avançados, então, a gente consegue prototipar muito rápido, e a gente consegue desenvolver um app mais avançado com ele. O Vue CLI, que é a interface de linha de comando, também, ele pode ser usado com AppPack ou com Browserify, e ele suporta Hot Reload, que é aquele, quando altera, já fazer load ali, das alterações na página automaticamente. E, como eu falei, ele pode ser utilizado com outros frameworks. Então, daqui a pouco, eu tenho uma aplicação gigantesca, em Angular, e eu queria, para alguma parte, só utilizar Vue, eu consigo, eu não preciso lá, não preciso necessariamente continuar com o Angular. Eu, pela minha experiência, os outros não têm essa possibilidade. Sim. Inclusive, a gente estava tentando rodar a nossa aplicação em Node, então, eu configurei o Node na máquina certinho, comecei a utilizar, só que aí, ai, apagou. Só que aí, deu tela azul do Windows no Mac, como isso é possível? Ah, tá, já voltou. Mas, enfim, a gente estava tentando utilizar, óbvio, a gente estava aprendendo recentemente, então, a gente teve alguma dificuldade de botar ali no ar, principalmente porque, na verdade, eu até fiquei assustada, porque quando a Débora me mandou o arquivo ali, o projeto ali no GitHub, a gente criou, inclusive, um GitHub que a gente vai mostrar para vocês depois, repositório, quem quiser contribuir, ou simplesmente baixar para dar uma brincada. Eu baixei, e, assim, quando eu abri o Intex HTML, não tinha nada. Eu fiquei, tipo, Débora, você não fez nada no projeto. E, na verdade, tudo é renderizado pelo próprio JavaScript, o arquivinho do Vue, já faz tudo isso para você. Vue, 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 tem lá, tem lá no site oficial. Então, isso é uma, a gente achou legal também trazer as dificuldades, né, que a gente passou, porque a gente passou, cara, é muito fácil, mas eu tenho mais dificuldadezinhas, mas com a nossa experiência, a gente já conseguiu dar uma resolvida ali. Então, como que é a estrutura desse site que a gente montou? Ele não está, depois, vou mostrar ali o link, ele está online pelo deploy automático da Ambler? Oh, foi muito bom, foi muito rápido. Eu simplesmente, vou fazer um jabá, porque eu gosto de fazer jabá, adoro. Eu, lá na Ambler, né, a gente tem um deploy automático, que a gente configura. eu simplesmente criei um site bem simples lá, configurei ali minha conta do GitHub, e aí, todas as vezes que eu dou push no meu projeto, já automaticamente ali carrega, e já entrou o site no ar. O DNS também atualizou muito rápido, eu criei ontem de noite o domínio, configurei o DNS no domínio, tipo, em dois minutos o site estava no ar. Então, é muito simples, é muito rápido mesmo. Então, a gente fez, essa é mais ou menos a estrutura do site que a gente fez. A única coisa que lá no GitHub vai estar, diferente é esse arquivo Vue.js, que a gente não subiu ele, a gente referência ali pela URL do Vue.js, mas se quiser pode baixar e botar no teu projeto ali, no teu diretório, que vai funcionar tranquilo. E é uma estrutura muito simples, essa estrutura me lembra a estrutura de lá, de 2011, quando eu comecei a programar, que era um arquivo HTML, o JavaScript, o CSS. Ali no nosso site, que está online, ele, não prestem atenção no layout dele, porque a gente não fez CSS para ele, mas essa é mais ou menos a estrutura dele. Então, é muito simples para começar. Então, o que a gente fez? A gente passou em fazer, a gente ia fazer live code, mas a gente vai ser bem séria que a gente não teve coragem de fazer live code, porque a gente aprendeu ontem. Então, já deu problema no computador, ia dar problema no live code aqui, como sempre. Então, a gente fez um computador para o Brasil JTS, vou fazer uma brincadeirinha aqui, o Jairson nos passou já a data, a gente está com a primeira mão aqui. E uma lista de palestras e palestrantes para o Fonte Impor. A gente teve inclusive a ideia de que quem quiser depois acessar pode ir marcando já as palestras que assistiu, as palestras que já foram, para ter uma ideia de quais faltam e tal. Então, por isso que a gente fez baseado no Fonte Impor. Agora, vamos para o código. Vamos. É, na verdade, tem problemas muito sérios de mexer com Mac, eu sempre confundo o control com o command, aí vira uma zona. Então, a gente preferiu só mostrar o código, vamos explicar ele. e a gente teve essa ideia de fazer uma ferramenta baseada na palestra, nas palestras, na verdade, porque foi muito rápido, muito simples, é uma ferramentinha bem básica. E está dando para ver o código ou está muito pequeno? A gente tem que dar um zoom, talvez. Está certinho? Está, então está. Esse é o HTML que a Camila falou que ela ficou... Cadê? Cadê as coisas? Ela não fez nada. Isso aqui, aqui vai ser tudo que está lá nos componentes do Vue, vai ser renderizado aqui. Isso vai ser o que a gente vai ter no nosso HTML. Mais nada. A gente não precisa colocar mais nenhuma tag, a gente só vai renderizar tudo que está dentro desse div, id e app. Então, aqui depois vai ver ali no arquivo JavaScript, que a gente tem uma parte que a gente diz onde que ele vai carregar, em qual id ele vai carregar, em qual elemento ele vai carregar. Por exemplo, se eu quisesse, se eu tivesse, sei lá, um HTML normalzão aqui, que tivesse várias tags, em uma única parte do código eu quisesse carregar um arquivo Vue, eu poderia só botar isso aqui e ele vai carregar. Se eu quiser carregar outro, eu posso também fazer, em outra parte do código, eu posso fazer a mesma coisa, só referenciar lá no arquivo. E você não precisa construir o HTML nessa parte. Eu tenho um outro amigo meu, Nambler, que também trabalha com Vue, e ele colocou normalmente o HTML ali, com tudo dentro, só que aí existem umas tags que elas ficam entre colchetes, que são dois colchetes, aí tem o nome da variável e fecha dois colchetes, que é quando você chama o Vue para dentro do teu HTML. A gente tem um exemplozinho aqui. Aqui, não, peraí. Aqui, essas daqui são as tags do Vue. Tu pode botar renderizado já dentro do teu JavaScript ou tu pode puxar tudo isso para o teu HTML, que também vai carregar com o módulozinho do Vue. Então, esse aqui é o nosso index.js, toda a nossa interface está sendo renderizada aqui. O Vue, ele tem uma estrutura muito simples. Ele tem a estrutura de componentes, todos os componentes vão num único arquivo, depois a gente registra esses componentes e depois a gente tem que registrar no component raiz. O que o component raiz tem? Eu vou lá para baixo que lá está o component raiz. O component raiz, ele é basicamente isso aqui. Isso aqui é onde a gente instancia o Vue. O que ele vai ter? Ele vai carregar aqui o elemento onde eu vou carregar, onde eu vou renderizar os meus componentes lá. Ele vai carregar os dados reativos, porque o Vue, o paradigma dele é reativo, então ele espera eventos da página para ele poder fazer alguma coisa. Então, aqui estão os dados. Eu vou carregar os métodos, as funções ali que eu vou ter. E aqui os dados computados. Depois, isso aqui vai ser mais simples de entender quando a gente for mostrar ali o cronômetro. Bom, aqui a gente, não fomos nós que adentramos este código, mas a gente tem aqui, então, é uma estrutura JavaScript, então, é a mesma coisa com Node. Se você trabalha com JavaScript, você pode desenvolver em Vue, você pode desenvolver em Node. É só a questão do que a ferramenta serve, qual é o propósito dela. Então, aqui a gente tem listados dentro da variável ali de data, que foi chamada ali embaixo com os dados. Porque o Vue, ele trabalha muito bem entre a camada de apresentação e o modelo dos dados. Não precisa só fazer uma página tão simples assim. Você pode, inclusive, trabalhar com questões de banco de dados, você pode ter ali um MongoDB, que talvez a gente pode salvar esses dados de o que eu li das palestras num banco de dados. Então, aqui tem as palestras, a gente botou os títulos, se a gente já viu ou não viu. Descendo aqui um pouco mais tem um cabeçalho, a gente vai mostrar depois porquê que tem. Mas a nossa ideia foi ser algo mais interativo, então, você pode ali brincar um pouco na página. A gente tem um contador aqui que a gente brincou que a gente já tem a data do BrasilJS. A gente fez uma contagem regressiva de quanto tempo que falta, porque todo mundo gosta aqui de BrasilJS, Então, a gente está ansioso, a gente quer saber quando é que é. Viu, Jadson? Descendo aqui um pouco mais, então, eu tenho o meu método em que eu adiciono então a palestra, adiciono quem é o autor, e é tudo assim, na hora, é real time. Mexeu, deu adicionar, já sobe ali. Ali, até uma coisa assim, aqui a gente só está inicializando os dados, dizendo que eles vão ser dados reativos, a gente tem que inicializar todos os dados que vão ser dinâmicos nessa, a gente fez uma variável aqui para ficar mais tranquilo, um código melhor de se ler, mas se quiser e achar melhor, pode iniciar lá direto naquele instância raiz lá. E aqui, por exemplo, a gente já definiu algumas palestras, mas a gente poderia simplesmente inicializar sem nada, só para dizer que ele vai ser um dado reativo. Aqui é o nosso metodozinho. Ali a gente chama a rota, no caso. E aqui são os componentes. Como que a gente monta os componentes? A gente aqui, esse aqui é o nome, essa vai ser a nossa variável, a nossa constante, que vai receber tudo que é relacionado àquele component. Então, por exemplo, esse component aqui, ele vai computar os itens que a gente colocou lá, que são as palestras e os palestrantes. Título da palestra e o palestrante. Então, por isso, a gente tem que chamar essa função data, porque ela tem que retornar um dado. Se a gente não chamar essa função data, ele não vai saber, ele vai nos dizer ali, olha só, que tem que retornar um dado, mas eu não estou fazendo isso, não está retornando esse dado. Então, a gente tem que inicializar isso aqui nesse component. Se fosse um componente simples, só, sei lá, um H2 com título da página. Aí não precisaria. Inclusive, um forte do Vue é que ele trabalha muito com reutilização de componentes. Então, por exemplo, vamos supor que na tua página você vai repetir várias vezes o mesmo dado. Ao invés de você ter que ficar fazendo isso, e aí você tem ali, o teu código não fica nem um pouco limpo, não é boa prática ficar repetindo o código, você cria um componente ali, como está mostrando essa constante aí, e depois você vai chamar em algum momento do teu código de configuração do Vue, tu vai chamar ali aquele componente. E aí você pode repetir pelo menos só a tag. Ao invés de você repetir todo um código, você repete só uma tag várias vezes, que aí tu tem várias vezes aquilo que você quer mostrar para a pessoa. Isso. Aí aqui o template é exatamente isso. Então, isso vai montar o HTML ali para ser renderizado. esse VFOR, ele vai percorrer enquanto tiver palestrante, enquanto tiver palestra nas palestras. Aqui a gente só adiciona se foi removido a nossa class, a CSS, se foi removido, caso a gente clique em check it. E aqui a gente tem um check box, tranquilo, aqui foi onde a gente falou que a gente só chama ali do view direto ali no HTML, se quiser. A gente tem mais outros componentes aqui, mais simples. Esse é um exemplo, por exemplo, aqui é o component onde a gente renderiza para adicionar novas palestras. Diferente do outro, que ele só retornava dados, aqui a gente também tem que instanciar os métodos. Se a gente não falar para ele que ele vai utilizar os métodos que estão lá no componente raiz, lá na renderização raiz, ele não vai entender. Então, quando ele pegar esse, aqui, o método que está aqui, quando ele clicar ele vai chamar o método, ele vai dizer que esse método não está instanciado dentro do component root. Esse é realmente o erro. Uma coisa bacana que agora me fez lembrar é que os erros do Vue são muito simples de entender. Ele te diz exatamente onde está o erro, qual é o erro, você nem pesquisa lá para pesquisar na internet, é muito simples. Inclusive, no console aparece assim, Vue.js.warm. Então, ele já avisa, tá, isso aqui é um aviso do Vue te falando, tá, isso aqui está errado. Então, é muito simples mesmo. Inclusive, tem algumas tags ali, algumas sintaxes próprias do Vue, que foi até o que a Débora falou, tem aquele Vmodel ali, tem um Vfor, que fica, são sintaxes que, ao invés de você fazer dentro do JavaScript, você pode fazer dentro das próprias tags do teu HTML. Então, fica mais fácil. É, e aí ele diz assim, se eu não tivesse instanciado aqui, ele ia dizer, não, olha só, tem, está escrito agora. Ele conseguiu escrever o negócio. Se ele não, se eu não tivesse dito para ele que ele iria chamar algum método lá, ele iria dizer, esse método não está nesse template aqui, eu não sei que método é esse, você tem que instanciar ali. E é bem assim que ele fala mesmo. Enfim, a gente tem vários componentes, esse aqui é um template simples, então, ele não tem método, ele não tem dados. E aqui é onde a gente registra que aquilo é um component. Quando a gente coloca, esse aqui, por exemplo, vai ser o nome do meu component, e vai ser como eu vou chamar ele aqui. Isso aqui é um componente. Foi o que a Camila falou, que a gente reutiliza. Aquelas constantes, então, que a gente declarou, elas vão ali embaixo. Isso. Aqui, então, eu tenho o nome da constante e aqui qual que vai ser a minha tag do HTML que vai chamar esses componentes. E aí, eu posso só chamar ela em qualquer parte dali, em qualquer outro componente, só chamar ela ao invés de ter que escrever tudo novamente. Ela só chama ali. As rotas também são muito simples de fazer rota com view. Eu lembrei, quando eu estava fazendo rota com view, eu lembrei de um tweet do Jadson reclamando de fazer rotas no React. E aqui, cara, é muito simples. Porque eu já sofri muito com React e rotas no React. E aqui é isso. Está aí as rotas. Aqui com o Node também é bem parecido. Eu consigo fazer rotas bem fácil com o Node e não conheço praticamente nada de React, mas fiquei surpresa com a facilidade. E view é assim, se você sabe, JavaScript, que é uma linguagem simples de se aprender, até porque a questão dela ter tipagem dinâmica, na verdade, então é muito barbada de aprender mesmo. Aí, no caso das rotas, a única coisa que eu faço é uma funçãozinha que diz qual é a minha rota que eu selecionei quando eu clico. E aí, aqui está, ela renderiza a rota que eu disse. Olha, aqui eu disse qual é a rota e qual é o componente que eu vou renderizar. E aqui eu só digo para ele renderizar o componente conforme a rota. Então, é muito simples mesmo. Ali para baixo, acho que deve ter o contador. É, aqui. Aqui foi o contador, então, que a gente fez. Muito fácil também. Fazer um contador em JavaScript já é bem simples, mas aqui tu vai chamar em, tipo, o bom do view, na minha opinião, é que ele torna o código muito atraente e bem fácil de aprender, até para quem não programa. Fica, às vezes, parecendo um pseudocódigo, assim, tipo, tu olha e tu já sabe do que se trata. Então, é muito simples mesmo. Eu não paro de falar que é simples, mas é porque eu estou feliz. É que a gente realmente ficou chocado. Então, aqui, a única coisa que tem diferente do contador em relação a todo outro código que a gente fez, é que ele tem props. e as props são bem parecidas com as props lá do React, do Angular. Então, tu vai definir propriedades, aqui a gente pegou a data atual para fazer a nossa diferença ali e aí pegou mês, ano e aqui a gente só inicializou tudo em zero para depois poder fazer a funçãozinha aqui. Isso aqui, o view também tem life cycle, então, quando ele tiver montado ele vai fazer essa função aqui e quando forem computados os dados, ou seja, quando alterar os dados, ele vai mostrar eles, vai retornar eles para ser mostrado na tela. E é assim o contador envio. Vamos mostrar esse código aí, então, porque a gente só falou do código, a gente não mostrou estoura um erro e tudo que você falou foi para o lixo. Só falta eu saber trocar aqui. Aqui. Esse é o nosso sitezinho, então, que a gente fez ontem. Aprendendo ontem, a gente fez ontem. Então, aqui, foi o que eu falei. A gente não botou todas as palestras justamente porque a gente queria fazer um teste, então, por exemplo, ali, clica no contador. Ó, tem o contador. Façam as contas aí para descobrir quando é que vai ser a brasileira. E ali na home, então, a gente tem as palestras. A gente, inclusive, já marcou elas baseado no cronograma. Então, por exemplo, a gente sabia que até a nossa palestra, todas essas, provavelmente, vocês já devem ter visto se vocês não fugiram para o coffee break ali, não fugiram ali para fora. Tem mais uma que é a do César que está faltando que aí tu pode, por exemplo, escrever ali o título da palestra que eu acho que era Era da Experiência. E aí, o nome dele, eu sei o primeiro nome, é César. E aí, se tu adiciona, já vai ali para cima, esse código está no PC dela, tá? Mas a gente tem um link que a gente vai passar depois, só para vocês poderem brincar também, vai ter o GitHub, ele, o repositório. Aqui, pode mudar aqui, manda um recado bem grande para o pessoal, assim, votem na minha palestra! Então, se ela escrever, em tempo real, ela muda ali, me lembrou um pouco o Firebase, e daí, o Firebase é muito lindo também, tu mexe, dá um F5, já funciona tudo, né? Então, está aí o nosso sitezinho, eu não sei se tem mais um, aqui do site, seria isso? Ele é basicamente isso, né? Então, dá para marcar, desmarcar, obviamente, foi em um dia que a gente fez isso, a gente pode fazer coisas muito mais complexas, muito mais legais, com o CSS melhor, né? Porque eu sou front-end, então eu fiquei um pouco chateada com o meu CSS. Eu também, também fiquei um pouco chateada. Mas, enfim, a gente queria mostrar que é muito rápido e muito fácil daqui um pouco para quem está querendo iniciar nesse mundo front-end, ou está só querendo aprender, fazer uma coisinha ali do final de semana, e, sei lá, é back-end, não tem muita experiência com front-end. viu está aí bem simples, a gente não sabia realmente, a gente jura que a gente não sabia nada de viu, a gente olhou assim, vamos fazer um negócio que a gente não sabe? E aí a gente fez. Aí está o nosso repositório. Se vocês verem, eu fiz um comit, há, tipo, dez minutos antes da palestra. a gente realmente estava... Eu não vi isso, hein? É, eu não te contei. E ali está o nosso sitezinho online ali, para se vocês quiserem dar uma brincadinha, dar uma olhadinha. Se vocês quiserem fazer por request lá também, dizendo que a gente errou alguma coisa, a gente não sabe se a gente errou alguma coisa, porque a gente não sabe, Agora a gente sabe, mas, enfim. Mas podemos aprender mais. só queria fazer uma palinha rápida. Eu estamos com um projeto aí, você não foi no primeiro, mas você vai no segundo, que é o Node Girls. A gente está ensinando Node para mulheres, ensinando aí o pessoal. A gente teve essa semana o primeiro evento, que foi lá na ThoughtWorks, do Tecnopuk. Foi um evento muito bacana, para eu não falar outra coisa, foi muito... Ó, levantou a mãozinha já. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. A gente está ensinando essas mulheres. A nossa ideia agora, a gente tem um próximo evento, que vai ser dia 23 de janeiro, 7 horas da noite, na DB Server. A Laila está por aí? A Laila está ali. A gente está organizando isso lá, a gente vai fazer um Dragon Dreaming, pegar todas as dúvidas dessas gurias e resolver nessa roda, porque a gente quer mais mulheres, a gente está muito feliz com a grade de hoje, muito feliz de ter bastante mulher, mulher que botou a cara para fora. Eu estou muito feliz de ter feito essa palestra contigo, porque em dupla e duas minas ainda, parece que a gente se ajuda mais. O mais engraçado é que quando eles estavam falando de motivação aqui, você falou que ontem a gente estava só amor. A gente é muito foda, porque a gente fez isso aqui em meia hora. Enfim. Então, por favor, quem quiser saber um pouco mais, eu estou com os adesivos escondidos aqui no bolso, se alguém quiser, por favor, conheçam aí e apoiem mulheres, apoiem. Se você acha aí que tem um cara falando umas merdas no teu trabalho, pega, dá uma pensada, fala com uma mina. Fala com a gente também, a gente se une aí, às vezes... Quer dar um pau nele? Não, pega. Porque a nossa ideia é isso, a gente quer ajudar mulheres, mas a gente junta é mais forte. Então, homens, podem vir, conheçam a nossa realidade e nos ajudem nessa, porque isso é muito importante para a gente. E mulheres, venham, não tenham medo. Eu sei aqui que a maioria é de homens, mas é por causa disso, sabe? A gente tem que botar mais mulher, dar mais coragem para elas, porque muitas vezes é porque a gente não está no espaço seguro ou porque não tem coragem. E não está errado isso, sabe? É tudo uma questão de espaço, uma questão de representatividade. Então, estou muito feliz com isso. Obrigada pelos guris da organização que auxiliam muito nesse projeto. Valeu, Gabriel, ter atrapalhado, mas nós amamos você. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela palestra. Aqui estão os nossos tweeters, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, falar alguma crítica. Não vale xingar, a gente não gosta de xingar. Então, é isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.